Oi meus amores, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos pintar esse desenho dos Shopkins. Essa aqui é uma laranjinha, o nome dela é Juicy Orange. Ela é muito fofinha e tá aqui ó, segurando um cupcake. Mas antes de começar a calorir, eu vou mostrar pra vocês mais dois desenhos que eu recebi de dois fofuchos super lindos. O primeiro desenho é do canal Kawaii Gamer. Essa aqui é uma princesa, o nome dela é Vitória e ela está usando pijama. Olha que pijama mais lindo do mundo, eu amei essas pontufas. E o segundo desenho é da Luluca, ela fez uma paisagem super linda com arco-íris, natureza, montanha, só ficou maravilhoso o desenho delas. E pro fofucho fofucho que quiser que eu mostre o seu desenho aqui no meu vídeo, é só mandar o seu desenho pra mim lá no meu Instagram, hashtag desenholândia, ou fazer um vídeo no seu próprio canal com o título, hashtag desenholândia, eu te amo. E então tá pessoal, vamos começar a colorir. A Juicy Orange é toda laranjinha e os sapatinhos dela são amarelo e vermelho. Pra pintar o cupcake eu vou usar verde, água, roxo e cor de rosa. E claro, como sempre, as decorações aqui do fundo são muito, muito, muito coloridas. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto